O Ails Bird virou o terceiro vídeo e falou Ah, você sabe? Queria saber qual é o seu personagem favorito de Xing aqui no Kyojin E o mais odiado, o Zeke? Um abraço pra você E Thaís e os gatos Meu personagem favorito do Xing aqui no Kyojin Até que eu tava aqui a Ranji, tá? E... O que eu mais odeio é o Zeke Sem dúvida nenhuma Rombado, desgraçado